Fala galera, e aí? Beleza? Este é o canal Léo Anvick no Controle. Eu sou o Léo Anvick, atendendo a pedidos, vamos falar aqui da Silent Soldier Leona, a Leona API 15, que pode ser uma das personagens aí que vai ser lançada muito em breve aí no global. A gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui, como vocês têm pedido bastante para a gente antecipar informações sobre os personagens, a gente vai fazer aqui da forma que eu sempre faço, mas lembrando, deixando um alerta para vocês aqui, até no título vocês podem ver aí, que é prévia da personagem. Eu sou um pouco preocupado com relação às informações que a gente traz dos servidores asiáticos, principalmente do chinês, porque ela pode vir para o global, não exatamente da forma que a gente vai falar aqui, tá? Então, eu estou fazendo uma prévia, logo mais farei aí a review, a análise completa, quando ela chegar no global, assim que ela chegar no global, a gente refaz essa análise, beleza galera? Bom, antes de mais nada, peço para que se inscreva no canal, para você que ainda não é inscrito e estiver conhecendo o canal por esse vídeo, eu peço para se inscrever, deixar aquele like, que o like de vocês aí vai ajudar bastante, dar essa força para mim, deixando o seu like e se inscrevendo no canal também, porque dá um pouquinho de trabalho fazer esse tipo de vídeo, beleza? Segue nas redes sociais, arroba canal Leon Vick no Twitter, Leon Vick no Instagram, além de seguir os canais parceiros aí, principalmente do Unplay. Bom, vamos falar aqui então, vamos começar a falar, é uma personagem aí extremamente eficiente, sobrevivente, na minha opinião, é uma personagem que vai encher bastante o saco da gente aí, quando chegar para o global, né? É uma personagem que cabe muito bem, excelente na verdade, numa female team, né? Num time feminino, mas ela também pode caber, na verdade, em qualquer formação, eu vejo ela em qualquer formação, ela combando muito bem, como exceção, talvez, de uma formação tortoise, mas as demais formações, até numa New 4 Souls, ela pode ser sim utilizada. É uma personagem, como vocês podem ver aqui, é uma personagem bear, mas que também tem uma essência aí de tiger, né? Ela tem aí 115% de recuperação de rage no seu estado inicial, na Fight Soul, no level 1, e ela também recupera quando algum personagem aí morrer, né? Igual a Fight Soul Tiger. Ela é uma personagem gank, né? Ela não é DPS, então ela pode ser utilizada aí também como atacante, mas não é a principal função dela. A principal função dela é encher o saco do time adversário. Bom, vamos falar aqui das skills, né? Não, vamos falar antes das Fates. As Fates são super, super fáceis de completar, né? Talvez uma das APIs 15 aí mais fáceis de completar. A gente tem aí, ela na primeira Fates, ela faz aí o par com os personagens API 15 Clark e Ralph, fazendo aí Jus. Eu achei que, no começo do game, esses dois personagens foram muito injustiçados. Eu fiquei um pouco puto da vida quando repetiram os personagens, eu achei um pouco descabido, mas, de certa forma, eles estão recuperando aí a fama, né? Esses personagens, eles são muito bons, principalmente na franquia SNK. Eu acho que eles mereceram um destaque aí. A gente vai falar deles também no futuro. A segunda Fate dela é feita com a Maturia Vice e a Shermi, e a terceira Fate dela é feita com a Orochi Leona e a Leona Normal, aquela Leona tipo de 13 que nós temos no game aí. Então, como vocês podem ver aí, são feitas muito fáceis de completar. Eu vou ficar devendo a informação aqui sobre a Bad, eu não consegui traduzir, tentei fazer de várias formas. Se alguém souber, deixem nos comentários aí, tá? É a Bad, realmente eu não sei a Bad que ela utiliza. A Tome me parece ser a Street Fight Tome, pela tradução que veio. Eu tentei fazer várias formas de traduzir isso, mas, pelo visto, é a Street Fight Tome sim. Aí a gente vai fazer aqui a prévia, tá? Uma prévia bem resumida aqui das skills dela, tá? Vamos falar primeiro aqui da skill de ataque. Eu fiz aí uma imagenzinha normal aí pra ajudar vocês aí no melhor entendimento. Espero que ajude pra que vocês tomem a decisão se vocês vão atrás dela ou não, se for ela próxima, ataca um alvo. Quando usa sua skill, que é essa skill, né? Ela aumenta 12% a probabilidade de realizar novamente essa skill de ataque. E ela é acumulável até 3 vezes. Então, aumenta 12% por até 3 vezes pra você dropar... Dropar não, pra você ativar a skill de ataque. Então, vamos supor, se você utilizar a skill de ataque, se você já tem 20% de probabilidade de usar a skill de ataque, você vai ter aí... Vai aumentar pra 22.4. Não é pra 32. Pelo menos, isso que me consta, tá? Se vocês estiverem errados, vocês depois me falem aí. Mas a conta é essa. Aumenta em 12%. Então, não passaria de 20% pra 32%, aumentaria em 12% a taxa atual dela. Nas duas primeiras rodadas, aplica o efeito de sangramento. Esse efeito de sangramento, ele reduz em 50% a taxa de recuperação de HP do alvo. E esse alvo, ele perde 8% de HP no fim do round. Além de que, esse sangramento, né? Essa perda de HP, não faz com que o adversário recupere rage e dura por duas rodadas. Aumenta também a taxa de resistência de dois aliados aleatórios em 15%. E a partir do terceiro round, 50% do dano causado pela skill é convertido em HP para o aliado com menor HP em batalha. E reduz ainda 15% de rage de dois lutadores inimigos aleatórios. Eu achei muito boa essa skill de ataque, essa skill simples, é muito boa. Porque ela vai fazer com que os seus aliados, eles tenham uma recuperação de HP. Então, ela vai aumentar aí a resistência do seu time. Além do que, ela vai aplicar redução de rage. Vai atrasar o game do seu adversário, né? Reduzindo o rage do adversário. Então, isso é muito crítico, né? Porque hoje a gente tá com danos absurdos nos personagens da HP 15. E você fazer com que os personagens, eles atrasem a rodada de dar ult deles, isso é muito eficiente, isso é muito bom. Então, pra uma simples skill de ataque, eu achei excelente. Eu, pelo que eu li aqui das skills dela, eu realmente tô muito tentado a tirar aí a Soldier Leona. Vamos falar aqui da ult dela, né? Então, a ultimate dela ataca um único alvo também. Aumenta em 25% a sua própria defesa e ataque por duas rodadas quando ela solta o ult dela. Quando realiza o seu ult, aplica o efeito letal a todos os aliados. Esse efeito letal causa 25% a mais de dano a inimigos com mais de 50% de HP. Eu esqueci de falar. Eu acho que essa ultimate aqui deveria se chamar. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque independente do nível de HP do adversário, ele vai ter um efeito negativo aí pra ele, né? Então, começando aqui com esse efeito letal, que afeta pra quem os inimigos tiverem acima de 50% de HP. E a gente tem um outro efeito também. Vamos continuar lendo aqui. E reduz a recuperação de rage em 20% do adversário. Se o alvo não for morto pela ult, a Leona tem 80% de chance de aplicar o silence ao inimigo por uma rodada. Então, o ultou, não matou, vai ser silenciado. Ele não vai utilizar o ult dele na próxima rodada. A partir do terceiro round, aplica o efeito slash a todos os aliados, tá? Que causa 20% aí, né? Essa aqui, como eu acabei dizendo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se o cara tiver lá 50% a mais de HP, a mais não, acima de 50% de HP, ele tem um efeito. Se tiver abaixo de 45%, ele vai ter outro efeito. Qual que é esse efeito? Causa 20% a mais de dano a inimigos com menos de 45% de HP. Então, assim, da forma que ele estiver aí com o HP dele, ele vai ter um efeito negativo. Além de 40% de dano, de splash aos inimigos ao redor do alvo. Então, eu sempre costumo utilizar aquele exemplinho. Se o inimigo tiver no meio ou na frente, quem tiver respectivamente atrás, ou quem tiver o lado esquerdo e o lado direito, vai acabar levando um pouco de dano também. O dano que ela atingir no personagem principal, no alvo principal, 40% desse dano vai passar para os inimigos ao redor. E se o inimigo morrer, cada... Aliás, se o inimigo morrer, cada um daqueles que foram atingidos pelo splash tem 35% de chance de ser silenciado por uma rodada. É ou não é uma personagem muito chata. Muito chata mesmo, né? A ter um pouquinho aí de um efeito basicamente de uma Shizuru também, que vai dar silence em geral. E aí a gente tem a passiva, né? A passiva também fez a tradução aqui. Vamos lá. Aumenta o seu próprio dano e taxa de resistência. No level mínimo, no level 1, aumenta essa resistência em 15%. É lógico que conforme você vai upando a skill passiva, esse 15% vai aumentar para muito mais que isso. Aliás, não muito mais que isso. Se não me engano, ele pode chegar aí até 18,5%. Não sei se é isso ou se é um pouquinho mais que isso. Mas vai dar mais que 15% de aumento do próprio dano e taxa de resistência. Quando ela estiver na linha da frente, vai ganhar 20% de taxa de resistência e 40% de rage quando ela for atingida. Então é praticamente aí uma tortose, né? Você colocou na linha da frente, ela vai ter taxa de resistência. E toda vez que ela for atingida, ela vai ter um aumento de rage, além do rage que ela é aumentada normalmente. E se ela estiver na linha de trás, ela vai ganhar 20% de dano extra e 40% de rage quando o inimigo morrer. Então ela vai ganhar um efeito aí de tiger, né? Então é ou tortoise ou tiger se estiver na linha de trás. Quando ela estiver sozinha, ela vai ganhar todos os efeitos, tá? Então, independente se ela estiver na frente ou atrás, ela acaba ganhando todos os efeitos. Importante dizer que a Leona, ela é imune ao silence, ela não vai tomar silence. E quando ela é atacada e receber dano, ela vai ativar a função adaptação tática, né? Ela é uma guerreira, uma guerreira não, ela é uma militar, né? Ela é uma mulher do exército, que aumenta a redução de dano em 10% que pode ser acumulado em até 4 vezes. Que será dispersado no fim da rodada. Então, mesmo que ela seja uma única personagem na linha da frente, se ela for atacada 4 vezes, ela vai ter 10, 20, 30, 40% de redução de dano conforme ela for recebendo os golpes lá. Só que no final da rodada, isso é dispersado. E isso também não é ativado se levar a um dano letal. Quando ela receber um dano letal, não morrerá imediatamente, mas ela vai limpar seus debuffs e recuperará 30% de HP, além de silenciar o atacante por 2 turnos. É muito bom, gostei muito dessa passiva. Ativa apenas uma vez por luta. Eu gostei bastante dessa passiva. Essa personagem vai ser chata pra caceta. E aqui uma informação muito boa. Se você pensa aí no futuro em fazer uma formação com o Ikari Team, com Ralph e Clark, a P15, se houver ao menos 3 membros do Ikari Team, somando, né? Seja eles dentro do seu time ou como suporte também, vai ganhar esse efeito aqui. Ganhará 30% de controle. Como é uma personagem que ela dá bastante silence, então é interessante que você tenha aí algum personagem do Ikari Team, se você pensa no futuro em montar. Não é uma obrigação fazer isso. Você vai acabar deixando essa personagem um pouquinho mais chata do que ela já é. Então, se você tiver, por exemplo, Ralph e Clark no seu time, e a Leona, ou o Ralph e o Clark, ou até o... Agora eu fiquei em dúvida se o Heindern faz parte do Ikari Team em alguma versão. Deveria ter pesquisado isso antes. Bom, vou ficar devendo essa informação pra vocês, tá? Mas se tiver qualquer personagem adicional do Ikari Team no suporte, já é possível ativar esse efeito de mais 35% de controle para ela. Só que isso não é uma coisa indispensável. Dá pra você utilizar muito bem ela sem ser essa formação. Tá? E, bom, eu acho que é isso, né? Essa é a prévia aí da personagem. Eu quero me aprofundar um pouquinho mais quando ela sair, porque aí a gente vai ver de novo se os efeitos da passiva dela, da ult, da skill, ela realmente é a mesma coisa do que a gente tá vendo aqui. Eu, sinceramente, me preocupo um pouquinho com relação a isso, porque pode afetar aí a decisão de vocês quando vocês veem esse tipo de informação muito antecipada, que pode vir diferente, né? Mas vamos fazer as prévias aí, conforme vocês estão pedindo. A gente vai trazendo o conteúdo pra vocês. Beleza, galera? Então, de novo, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal, me dá essa força aí, porque esse tipo de vídeo demora pra ser feito, tá? Principalmente assim, fazendo tradução na tela. Então, se inscrevam aí, deixa o seu like maroto, se inscrevam nos canais parceiros. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.